Segunda-feira, pós-feriadão, para aquele que curtiu, curtiu, agora está na hora de começar a semana já fazendo uma entrevista, e é claro, é o que torcemos para aqueles que precisam de emprego. Na Casa do Trabalhador, há aproximadamente 260 vagas cadastradas para candidatos, entre elas, 15 estão disponíveis como ajudante de reflorestamento, 5 atendentes de lojas, também assistente de engenharia, 6 vagas disponíveis, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, ainda continua com 16 oportunidades, auxiliar de linha de produção, 9 vagas, auxiliar de limpeza, 5 vagas, chefe de cozinha, 4 vagas, camareira para hotel, 5 vagas, eletrotécnico, 3 vagas, empacotador à mão, 3 vagas, encarregado de área florestal, 1 vaga, 6 vagas para mecânico de motor a diesel, também mecânico de veículos automotores, 1 vaga, 5 vagas para oficial de serviços gerais de manutenção de edificações, operador de caixa, 22 vagas disponíveis, pedreiro, 18 vagas disponíveis, pintor de obras, 5 e ainda servente de obras, 9 vagas disponíveis, além de vagas como técnico florestal, técnico mecânico, técnico de telecomunicações e técnico em eletromecânica, entre outras vagas. Todas essas vão estar disponíveis no site RCN67JP News, onde todos poderão conferir cada vaga e a quantidade que estão discriminadas lá no nosso site Israel.